Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Spathcraft, estou neste momento online no server com o Manos, que está aqui comigo no Mumble. Olá! E hoje vou fazer um episódio dedicado a energia. Vocês já viram que eu aumentei a minha zona de criação de energia de factorization, agora quero melhorar tudo o que toca a energia, entre condutas de energia, armazenamento de energia, eventualmente até aumentar a produção de energia e mais algumas coisas, mas vamos com calma. E a primeira coisa que vamos começar é com as Energy Cells de Thermal Expansion. Não vão ser a minha principal forma de criação barra armazenamento de energia, mas elas dão jeito porque são compactas e portáteis. E por isso, a forma de as fazerem é muito simples, basta fazer aqui a Recipa, é feita com Electrum. Electrum já agora, por curiosidade, é feito fazendo Smelt de Gold e Silver, e que dá um Electrum Ingat. Depois eu fiz o Hardened Glass, que também é muito simples, é no Index of Smelters também, e temos de fazer Smelt Obsidian com LED e dar-nos Hardened Glass. E assim, desta forma, recebemos Redstone Energy Cell Frames. E eu já vou tirar aqui umas quantas, que elas vão me dar jeito. Pronto, tem aqui 10. Próximo passo, que isto não chega para nada, é usar estas Cell Frames. E o objetivo de usar estas Cell Frames é o seguinte. Eu vou ter de chegar a uma máquina, que já usamos antes, que é o Magma Crucible e o Fluid Transposer. E vamos usar o Fluid Transposer para encher estas Redstone Energy Cell Frames com Redstone Líquida. Por isso, basta-me pôr aqui a Redstone no Magma Crucible. O Output dele está para o lado esquerdo. Este tem o Input ali do lado direito. Está aqui a receber a Stabilize Redstone. Vai encher quando chegar a uma determinada quantidade. Enche uma destas Redstone Energy Cell Frames. Isto é um processo muito simples. Eu vou deixar só isto acabar. Enquanto vamos lá acima continuar a ver mais algumas coisas. Porque a segunda parte que nós vamos precisar, isto são o resto das Recipes, são as Redstone Energy Conduits. Isto serve para transportar a energia semelhante às nossas Hardnut Energy Conduits. A questão é que estas Redstone Energy Conduits são muito caras. Eu vou fazer algumas, porque vou precisar delas, porque quero este nível de transmissão de energia. E pronto, a Recipes é muito simples. Também é com Electrum, como podem ver. E tem aqui já algumas feitas. Já vai dar agora para começar a enchê-las. E eu, a seguir, o passo seguinte é exatamente idêntico ao que fizemos aqui. Ou seja, vou ter de encher com Molten Redstone ou Destabilize Redstone. E eu vou precisar de muito mais Redstone. Por isso, para já vou tratar destas condutas. Porque depois vamos pegar num modo novo que ainda não pegamos e que eu já falei que gostava de pegar. Que é Ender.io. Sim, é o próximo passo é Ender.io. Por um motivo muito simples. Porque apesar das condutas de Ender.io não serem, por acaso até umas mais potentes, mas as mais básicas de Ender.io não serem tão potentes como estas, porque estas transmitem 10.000 RFs e as outras transmitem só 1.000 e qualquer coisa, como podemos ver aqui, 1.280. Elas são muitíssimo mais baratas. E por norma, 1.280 vai ser mais do que suficiente para tudo o que eu preciso. Por isso, numa fase inicial, para muita coisa o que eu vou usar são as condutas de Ender.io. Mas aí vamos chegar já a seguir. Eu para já vou terminar de fazer ali as condutas e estas Energy Cells, basta para terminarmos a construção delas e logo a seguir vamos nos dedicar a Ender.io. Por isso, não saiam daí que eu já volto. Até já pessoal. Ok pessoal, estou de volta. Já acabei as minhas Redstone Energy Cells, também já enchi as Energy Conduits e vamos agora terminar a construção delas. Já tenho também aqui mais uma parte que vou precisar, que são estes Redstone Conductance Coils. Vou precisar de uma para cada uma das células, vou fazer 10. E o próximo passo é esta Recipro, que é muito simples. Ou seja, preciso de Electron Ingot, preciso de LED Ingot, preciso de uma Redstone Energy Cells e preciso de Redstone Conductance Coil. Ok? E cada combinação disto dá-me uma Redstone Energy Cells. Ok? Pronto. E agora vou fazer todas as que preciso. Tenho aqui 10 ao todo. Mas eu não estou contente com isto. O meu próximo passo agora é fazer uma célula mais potente, que é a Resonant Energy Cells. E para o Resonant Energy Cells, não estou a conseguir buscar aqui a minha Recipro. Mas é fácil, faixa-se sim. Preciso de Enderium Ingot. Para fazer Enderium Ingot, preciso de Smeltar no Indexed Smelter, Pyrotium Dust, com 2 Enderium Blends. E os Enderium Blends é com um balde de Resonant Ender, Thin Powder e Pulverized Shiny Metal. Bom, eu já tenho aqui algumas coisas preparadas. Isto são outras Recipro que vamos precisar mais à frente. Não sei se é este, se é este ou se é este. Está aqui. Já tenho aqui a Recipro Enderium Blend. Por isso eu vou começar já aqui a tirar alguns Enderium Blends. Eu não sei se tem que chego, mas pelo menos para fazer uma célula ou duas vou ter já. Por isso já tenho aqui vários Resonant Energy Cells. Então, para fazer o meu Pyrotium Dust, também tenho aqui a Recipro. É muito simples. Só preciso pôr Vorice Coal, Redstone, Blaze Powder e Sulfur. Por isso já vou tirar aqui uns tantos. E só preciso fazer Smelt disto aqui no Indexed Smelter. Ou seja, meto isto aqui. Isto vai-me dar o que eu preciso. Que é estes Zingotes porreiros. E para cada uma destas células eu preciso de 4 destes. E vai-me dar umas 10 Enderium Cel. Porquê? Porque estas dão-me 10 milhões de RF e estas dão-me 50 milhões de RF. Isto é logo um upgrade muito grande. E vale mesmo, vale completamente a pena. Por isso eu vou agora preparar já uma e vamos começar a encher-la. Entretanto, vou deixar isto aqui a fazer. Ok. 6. Dá para começar já. Ou seja, como vocês devem ter reparado, a Recipe é muito simples. Só tenho que pegar numa Resonant Energy Cell. E meter aqui os 4 ingots à volta e recebo um Resonant Energy Cell. Pronto. E qual é a diferença? Bem, vamos ver isto agora justamente neste momento. Se eu chegar agora cá acima ao meu sistema de energia de Factorization. E vamos baixar o volume da música. Se eu chegar aqui, podemos pôr isto de dia também. Mas já agora aproveito com este vazio é a melhor altura. Posso chegar aqui e fazer o seguinte. Tirar estas. Então, não partiste? Ah, ok. Perdi isto. Estou com um bocadinho de lag. Nada de grave. Vamos tirar isto daqui. Vamos tirar esta sala daqui. Vamos tirar isto daqui. Isto daqui. Isto daqui. E acho que já tenho tudo o que preciso menos esta. Ok. E vamos pôr destas Resonant Energy Conduits. Porquê? Porque estas só deixam passar 400. Estas deixam passar 10.000. É overkill os 10.000. Eu sei. Mas tudo a seu tempo. Por isso, isto já permite extrair uma quantidade mais interessante de energia. Ok. Vamos pôr isto aqui. Ok. Vou colocar esta aqui. Aqui. Ou seja, neste momento já estão todas ali ligadas. Só tenho que colocar aqui a nossa Resonant Energy Cell. E vou dizer que... O input dela... Não é aqui. É por baixo. Ou seja, ela por baixo vai receber input. E vou-lhe dar... Output. Por aqui. Portanto. Já tenho aqui esta célula. Só que ela agora não está a receber nada. Porquê? Porque isto não está a produzir nada. Por isso vamos pôr de dia. Não é barra. É assim. Assim. Eu sei. Vocês já devem ter visto isto aqui. Eu andei a fazer algum debugging ao server para trabalhar aqui os problemas com que estávamos de lag. E daí ter esta situação assim. Mas nada que não se resolva. Pronto. Entretanto. Já vou deixar aqui esta célula encher. Daqui a nada vai começar a encher. Em vez de encher a 400, ela vai encher quase 800. Que é o meu objetivo. E já vamos ver o porquê. Porque depois no fundo vamos ter muito mais energia a sobrar. E é o nosso objetivo. No fundo é tentar tirar o máximo destas torres de energia solar. Próximo passo. Bem. Próximo passo agora é começar a brincar. Que é o termo mesmo com Ender.io. E o motivo para brincar com Ender.io é o seguinte. Ora bem. Isto é como na eletricidade no mundo real. Há cabos de alta tensão. Aos quais eu vou usar as Redstone Energy Conduit. Que são as que transportam mais energia. E depois tem de haver alguns cabos de média e baixa tensão. Ora bem. Neste momento. Tem Hard Energy Cells que transmitem 400 RF por tic. Mas como nós já vimos. Em Ender.io. Há umas condutas relativamente baratas. Transportam 1000 RFs. Que nos dão bastante mais jeito. E são bastante mais baratas do que estas. Que são estas. Ok. Agora vamos ver aqui as condutas de Ender.io. Ora bem. As condutas de Ender.io. Conforme estávamos a ver. São umas condutas que são relativamente mais baratas de fazer do que aquelas. E transmitem os tais 1280 RFs por tic que já vimos. Eu já estive a preparar aqui uma parte das receitas para vos mostrar. Ou seja. Para fazer este Conduit Binder. É preciso fazer uma combinação. De gravilha, areia e clay. Que é barro. Faz-se assim. Eu já tenho isto ligado diretamente ao meu sistema de Logistics Pipes. Ou seja. Se eu clicar aqui ele vai-me trazer mais. E se dá-me Binder Composite. Este Binder Composite. Quando vai a uma Furnace dá-me o Conduit Binder. E assim vai. Pronto. Isto é a primeira parte. A segunda parte é este Conductive Iron. E para isso são especiais de máquinas de Ender.io. Estão a ver aqui o Alloy Smelter. Ok. Eu já estive a preparar aqui umas das máquinas de Ender.io. E a primeira máquina. As primeiras questões que vamos ver é o Machine Chassis. Isto é tipo o Machine Frame. Ou aquela base para as máquinas. Todas as máquinas de cada modo têm sempre uma base. Que é o Machine qualquer coisa. Pronto. A outra parte que vamos precisar é o Basic Capacitor. Que já vamos ver para que é que servem. Aqui. Vamos começar já com o Alloy Smelter. E o Alloy Smelter precisa do Machine Chassis e do Basic Capacitor. Vamos buscar aqui um Basic Capacitor. Está aqui. E vamos colocar aqui um Machine Chassis. E um Basic Capacitor. Que acho que isto está ao contrário. Mas já se põe direito. E aqui está ele. E tem um Alloy Smelter. Isso é para fazer ligas no fundo. Por outro lado. Tem aqui uma segunda máquina. Que é. Segmill. O Segmill também é muito fácil. Usa também um Basic Capacitor. Uma Machine Chassis. Iron. E Flint. Vamos buscar aqui. Não é este. Mas é este. Põe isto aqui. E só tenho de colocar isto assim. E assim. E já tenho aqui uma Segmill. Ok. E já vamos ver para que é que eu preciso da Segmill. É que para fazer as condutas. Já tenho o material todo. Porque no fundo. Já tenho aqui o Iron e a Redstone. Isso não tem problema. E para isso vou usar a Alloy Smelter. Mas há outra máquina que eu vou precisar. Eu vou precisar de fazer mais à frente um Capacitor Bank. Que é uma bateria. São umas baterias que acabam a ser mais baratas do que as baterias que nós fizemos agora mesmo. De 50. 50 K. De 50 milhões. Tem menos capacidade. Mas para fazer estas baterias. Eu preciso fazer estes Double Layer Capacitors. E para eles eu vou precisar do Electrical Steel. Que usa este Silicon. Ora bem. Este Silicon. É feito. Fazendo Smelt. Dos Quartz. Tudo bem. Mas também pode ser feito. A chave eu. Mas posso estar enganado. Isto mudou o Recipe. Tinha ideia que não. Bem. Ok. Eu vou ter de ver isto aqui melhor. Mas pronto. Logístico. O Silicon já não é feito da mesma maneira. Ah. Está aqui. Bem parecia. Não estava a brincar. O Silicon é feito. Passando Sand na Seg Mill. E não só. Mas também. Também pode ser feito com Redstone. Mas eu não tenho Redstone Horn. Por isso vai ter de ser com Sand na Sand Mill. Ou com Clay. Clay também dá. É uma das hipóteses que eu também tenho em mente. E por isso é que eu fiz esta Seg Mill. Está aqui o motivo. Portanto. O que eu vou fazer. Vai ser montar estas duas máquinas. Lá em cima. Já tenho um espaço para elas. Vou levar. Alguns itens que vou precisar. Outros vou deixá-los aqui. Para já. Não vou precisar deles. Ok. Então vamos pegar aqui. Ora bem. Já tinha visto que para o. Este Conductive Iron. Vou precisar. Dois Redstone e um de Iron. Por isso vou pegar em duas stacks de Redstone. Está aqui. Vamos pegar aqui. Ou posso pegar numa stack de Redstone. E meia stack de Iron. É o mais fácil. Depois vejo logo se chega ou não. Ou seja. Aqui é. Meia stack de Iron. E vou pegar em Sand. Ou Clay. Clay parece melhor. Por isso aqui vou precisar. De. Quatro itens de Clay. Porque quatro fazem um bloco. E aquilo é o fazer. Passar um bloco na Seg Mill. Por isso vamos pegar agora aqui. Quatro itens de Clay. Vamos levar as nossas máquinas lá para cima. E vamos pô-las a trabalhar. E quando isto estiver pronto. Ora bem. Aí chegamos exatamente. Ao ponto seguinte. Que é começar a. Será que eu fiz. Request das coisas. Bem. Fiz. Fiz. É mais cedo. Mas é isto tão lento. E depois a seguir. Já vamos ter os materiais para começar a fazer as condutas. E começar a alterar aqui. Porque eu quero mudar. As minhas tubagens. Todas. Tudo o que é energia vai passar a ser. Condutas de. De Ender.io. E os dados. Os dados não. Os itens. Mais à frente. Hei de mudar. Para a Play de Energistics. O que é bom. Não é? Já falei nisso também. Que eram os meus objetivos. Era em breve. Começar a trabalhar com a Play de Energistics. E é esse o motivo. Pelo qual. Também vou começar a fazer isso. Eu só vou pegar aqui. Na minha clã. Eu vou fazer blocos de clã. Isto dá-me logo 64 blocos. Ok. Maravilha. Agora só tenho ido lá. Pôr as máquinas a trabalhar. As máquinas ligam. A condutas. De Terminal Expansion. Iguais às que eu já tenho. Ou seja. Se calhar. Já se aperceberam. Que eu assim. Aqui em cima. E vou começar a trabalhá-la. Justamente agora. Ou seja. Só tenho de chegar aqui. Tem aqui o Alloy Smelter. No Alloy Smelter. Já está a começar a carregar com a energia. Alloy's Only. Isto tem aqui um botão para escolher. Se queremos fazer smelting individual das coisas. Tudo. Ou de ligas. E aqui se queremos depender isto. De um sinal. De um sinal de Redstone. Do outro lado. Também tem aqui a SegMill. Que vai ter uma interface em todo semelhante. SegMill está sempre em ativo. Ou seja. Vou pôr aqui a minha colega na SegMill. Aí vai ela. E aqui. Vou pôr Iron. E Redstone. E ele vai começar a processar. E vai me dar. Aquele Conductive Iron. Por isso. Vou esperar aqui isto de trabalho. Processo tudo. E já volto. Até já pessoal. Ora bem pessoal. Estou de volta. Já estive a pôr aqui as minhas. Resonant Energy Cells. Aliás. Já estão aqui há algum tempo. Já tenho duas cheias. E outra quase cheia. Ou seja. Já tenho. Qualquer coisa. Como quase 150 milhões de RF. Isto tem cheias de produção. Fica ali um buffer porreiro já. Entretanto. Deixei as coisas aqui a processar. E já tenho bastante silicon. E tenho algum Conductive Iron. Que já estive a usar. Para fazer a minha base. Das minhas. Das minhas condutas. Que já vamos ver aqui. As condutas de Andaraio. Que é o que nós vamos terminar agora. Esta parte do episódio. Vamos terminar aqui a parte de Andaraio. Para começar. Há uma máquina da qual ainda não falamos. Que é o Painter. O Painter é o que permite. O Andaraio. Ocultar. As condutas. O que basicamente. O Painter o que faz. É eu escolho um bloco. E o Painter. Ok. Então a conduta fica dentro deste bloco. E essa máquina. Há de estar aqui a alguros. Exatamente. Está aqui. O Painting Machine. Ok. É uma resgate muito simples. Usou uma daquelas Machine Casing. Que se dá um bocado. Um Basic Capacitor. Nether Quartz. Um Diamante. Tin. E aqui está ela. Ok. Portanto. Tem aqui as minhas condutas. As condutas já tínhamos visto a receita. Isto dá-me oito condutas. Por isso eu aqui já tenho aqui material. Para fazer bastantes condutas. Por último. Tem aqui também ainda. A conduta facada. Isto vai ser a fachada. Onde nós vamos pôr. As nossas condutas. Ou seja. Isto vai ser o que me vai permitir. Agora não sei. Por que motivo é que não estou a conseguir. Juntá-las. Um bocado manhoso isto. Mas pronto. Também não é grave. Não consigo acumulá-las. E já tenho aqui mais material. Para fazer mais condutas. Destas fachadas de conduta. Ou seja. Isso é bem muito simples. Também. Como devem ter visto. Ou seja. Basta fazer alguma coisa assim. Isto dá-me logo. Estas condutas fachadas. Isto para que é que serve. Ora bem. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu não rousei isto. Por isso isto pode correr muito mal. Estou a arriscar tudo. Se eu pousar só a fachada. Não posso fazer nada. Agora posso chegar lá acima. E posso escolher aqui um bloco. Vou escolher aleatoriamente aqui um bloco qualquer. Pode ser. Ora. Pode ser se tomo. Para já. Para começar. Depois logo saber o que é que vou pedir. Eu só espero que a pedra chegue aqui. E já vamos poder agora fazer aqui alguns testes. Pronto. Já tenho aqui oito pedras. Deves chegar para começar a brincar com isto um bocadinho. Então. Vamos chegar ali à Painting Machine. Para arriscar tudo. Tenho já aqui o meu sítio para pôr as minhas máquinas dentro da área. Até deixei aqui já um espaço para a Painting Machine. Ainda não sei se vai ser definitivo. Está aqui o vaso. Ela começa a carregar. E então. Eu vou ter que pegar aqui numa conduz de fachada. Ok. E digo com o que é que quero pintar. E por exemplo quero pintar com pedra. Ele vai-me começar a transformar estas fachadas que eu construí em pedra. Tenho aqui uma conduz de fachada em pedra. Que posso pousar aqui. Ok. Isto parece um bloco de pedra normalíssimo. No entanto se eu pegar no meu Crescent Hammer. Está aqui. E olhar para ela. Ela passa a ter transparente. Porquê? Porque é um espaço para pôr uma conduta. Portanto se eu chegar aqui e puser uma Energy Conduit ali. Ok. Ah já sei o que é que estou a fazer mal. Ok. Já percebi. Já percebi. Ou seja. Vamos pegar a anel lá e ver se ela parte. Ok. Vamos pousar aqui. Pousei a minha conduta. Eu vou pegar na conduz de fachada. E pouse-lhe em cima. Não? Engraçado. Não sei como é que isto funciona. Giro. Ah. Está aqui. Ok. Ou seja. Nós agora não vemos que está ali uma conduta. A menos que façamos assim. E para desmontar isto é muito fácil. Damos-lhe com a picareta. E ela sai de lá. E depois pegamos a nossa conduta. Ou seja. O funcionamento disto é relativamente simples. Só é mesmo preciso pousar a Energy Conduit primeiro. Se calhar deve dar para pousar a seguir. Mas pousamos a Energy Conduit. Depois pegamos a nossa fachada. E apontamos para a conduta. E clicamos. E fica lá. E a conduta está de lá de dentro. E completamente invisível. Também fica invisível se eu tiver uma conduta na mão. E pronto. Isto é o funcionamento base do Ender.io. Eu agora vou substituir as minhas cabelagens todas. Tem muito com que me entreter. Como vocês podem imaginar. E vamos começar aqui a fazer uma remodelação completa da parte de cabelagens da base. Vou começar a ver mais algumas condutas também do Ender.io. E se calhar vou ver no próximo episódio. De resto. Queria só chamar a atenção do seguinte. Há bocadinho já mencionei. Há bocadinho eu estava aqui ainda com a Sheet Mode ativa. Porque estive em Creative Mode à procura dos motivos de lag do server. E há um motivo que eu descobri. O nosso servidor é relativamente pesado. Nós temos muita coisa a acontecer aqui em simultâneo. Incluindo cartas voadores. Incluindo máquinas malucas que a gente tem construído. Isto dá bastante trabalho. É o servidor. O servidor não para. E um dos problemas que nós temos tem a ver com essa sobrecarga. Mas eu descobri uma coisa. É que por baixo da terra havia muito petróleo. E esse petróleo estava todo a arder. Ou seja, isso tudo afetava muito o processador. Porque o processador tinha de calcular toda a parte de propagação do petróleo. E o que eu fiz foi desabilitar a parte do petróleo. Pegar fogo. E isso possibilitou que o servidor ficasse mais leve. E agora já estamos com bastante menos lag. Mas ainda assim se quer vamos procurar uma alternativa a nível do servidor. Estamos a estudar isso. Entretanto, vou-vos deixar aqui com um bocado de... De uma exploração que fiz com o Tag YouTube Rising outro dia. Em busca do lag. E que encontramos... Bem, é melhor vocês verem por vocês mesmos. Espero que tenham gostado deste episódio. Eu voltarei em breve com mais Construções Malucas. E espero que gostem do bocadinho que aí vem. Até à próxima. Um abraço. Ora bem, pessoal. Estou agora aqui em direto do Spavcraft. Com o Tag e com o Tube Rising que está sem microfone. E acabamos de descobrir a origem do mal. Ou melhor, a origem do lag. E para variar, a origem do lag está ali no fundo. É o João. É o João. Exatamente. Pronto. Espera aí que eu já vou mostrar. Eu estou a criar suspense. Isto basicamente... Pronto. Fizemos uns updates. Isto começou a ter um pouco mais de lag e tal. Como sempre, a origem era a minha base. Eu já estou habituado. E começamos a explorar. Porque esta caverna era a caverna com mais atividade. Vamos chamá-la assim. E há aqui uma rave. Vocês já viram o tamanho desta rave? Ou é que eu nunca vi tantos zombies juntos? Posso juntar umas galinhas à festa? Não. Pronto. Nunca vi tantos zombies juntos. Eu se gosto é que eles estão todos equipados. Estão, estão. Isto é uma festa das grandes. O que é que foi? Vou ter armadura. É tipo, a única coisa que eu posso fazer agora é voar e dar com a picarita em zombie. Eu nunca vi tantos zombies juntos. É, eu vi na minha base. Olha, está ali um contra-se-pronto creeper. Está, eu já vi. Ao, 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 ao. Obrigado, mãe. Desejo-te uma vira para a etras de coração. Pronto. Isto está divertido. Pelo menos nunca vi tantos zombies juntos. Nunca. Assim, tipo, isto é um spawn natural. Isto promete. Pelo menos. Ainda há mais aí? Não, isto não tem mais nada. Isto foi spawn natural. Está a jogo de zero. Isto tudo foi spawn natural? Isto tudo foi spawn natural. Eu não encontrei o spawner. A menos que o spawner esteja aí escondido. Ah, então foi o João que andou a pôr zombies aqui. Mas ainda estou a ouvir zombies. Pois eles eram todos holders. Estou a ouvir os homens. Nestes alturas não dá jeito. É, não é? Olha, estamos a combater o lag. Então o que é que vamos encontrar? Diamante e petróleo? E zombies? E o tube rising? Olha o tube.